Item 38, processo 48.500, 38.32, 2013, 4. Pedido de providência cautelar de interesse da Ventos do Litoral Energia S.A., com vistas a suspender eventuais penalidades, bem como as exigências de aporte de laço de energia e de potência e o aporte de garantias financeiras no âmbito da CCE. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Eu vou tentar resumir esse caso aqui, que embora seja complexo, aqui trata-se apenas de uma cautelar. É um processo que foi a mim distribuído há umas duas semanas atrás, estava andando em seu ritmo normal, com instrução da SEM, quando a SEM percebeu que o pedido da empresa de uma cautelar, se não fosse deliberado rapidamente, ela poderia passar por sérios danos financeiros, com pagamentos, penalidades, etc. O caso aqui é de uma eólica, de um parque eólico no Rio Grande do Sul, que foi objeto, resultou daquele leilão lá da qual participou a CEA. A empresa, como já tinha financiamento assegurado pelo BNDES, não acatou aquela proposta da ANEL de prorrogar o cronograma. Era isso, né, dado aquele problema da CEA, porque já estava tudo certo. Só que depois percebeu que, em função da não assinatura do CCAR, etc., o BNDES acabou liberando os recursos só 160 dias depois da data prevista. Em razão disso, a usina atrasou 45 dias, embora no processo tivesse comprovado esses 160 dias, o atraso é de 45 dias. A CEA ainda não completou a instrução do processo, mas pediu para que trouxéssemos para a pauta, dado que entende que pode ter fumaça do bom direito. É isso, doutor? Eu pedi que trouxesse aqui o processo. Esse é o resumo do relatório. Procuradoria. A procuradoria não examinou ainda o mérito da questão, mas, de fato, o julgamento de uma cautelar está no âmbito da competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, da 9.427, que pode ser deliberado pela diretoria. Bom, aqui na fundamentação é destacado alguns trechos do voto do Julião, lá no caso da CEA, e, além disso, faço menção também aos argumentos da SEM e do memorando, para entender que pode ser que lá na frente a empresa tenha algum direito, até porque são 45 dias em 160, o que justifica a cautelar. Faço direto para o dispositivo, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao requerimento de medida cautelar apresentado pela Ventos do Litoral e Energia S.A., determinar a CSE que suspenda as exigências de recomposição do laço, pode garantir as financeiras, outros encargos e obrigações e aplicação de penalidades da venta litoral decorrente da entrada da operação comercial da central eólica, o Zólo 3, até que a ANEL delibere o assunto em definitivo, e devolver o processo a SEM para a análise técnica do pleito. Agora, eu fiquei em dúvida se o item 1, o item 2, determinar se aqui é suspenda... Será que não precisa colocar suspenda temporariamente? Ah, isso aqui já é uma cautelar. Ah, está dizendo até que a ANEL delibere dela, está certo. Eu voto. Em discussão? É, o importante é, claro, que não precisa estar aqui, mas ficar atento de que esse temporariamente seja, de fato, em um período mais curto possível, né, senão ele pode distorcer aí a aplicação da regra. Há uma promessa da SEM que a instrução desse processo ocorre até o final desse mês ainda, então é uma coisa rápida. Ok, em votação? Acompanho o relator, também voto com o relator. Também voto com o relator, proclama, então, que o diretor decidiu por conhecer e dar provimento ao requerimento de medida cautelar apresentado pelo Ventos do Litoral Energia SA e determinar a CCE que suspenda as exigências de recomposição de laço, aporte de garantia financeira, outros encargos e obrigações e aplicação de penalidade a Ventos do Litoral Energia SA decorrente do atraso de entrada e operação comercial da Central Geradora Eólica, Rosório 3, até que a Anel delibere o assunto em definitivo e devolver o processo a SEM para a complementação da instrução. Próximo item.